Boletim Esportivo 2 ou mais gols de diferença Para faturar o tricampeonato Ou vencer por um gol de diferença E levar a decisão para a cobrança Dos tiros livres da marca do pênalti Segundo jogo, lembrando Domingo, 18h no Allianz Parque Campeonato Paulista Segunda divisão, a Série A2 Jogos de ida Da fase semifinal Chegou a hora da onça beber água Vamos conferir o que aconteceu? Nós tivemos Noroeste e Santista empatando Sem abertura de contagem Em Bauru, no jogo da volta Em Urico Mursa, no próximo final de semana Quem vencer Garante o acesso, além claro De garantir a vaga na final da competição Um novo empate Decisão na cobrança dos tiros livres Da marca do pênalti Na outra perna da semifinal, em casa Na Javari, o Juventus perdeu Para o Velo Clube por 1x0, o gol do Caio Mancha Agora na volta Em Rio Claro, o Velo joga Pelo empate, ou pela vitória Obviamente, para Garantir o acesso A primeira divisão O jogo do Velo com o Juventus Marcado para sábado Às 3h10 da tarde Em Rio Claro E o jogo da Santista Marcado para o domingo Às 11h10 da manhã Lá em Santos Em Urico Mursa Agora em casa Jogando contra o Sertãozinho Onde enfrentar o Rio Branco de Americana Primeiro jogo em Americana A volta em Itacuaritinga O Cate O Cate buscando aí O acesso para a terceira divisão Do futebol de São Paulo Lembrando que Nesta semana Especialmente terça, quarta e quinta-feira Serão dias destinados À Copa Sul-Americana E também À Libertadores da América Os campeonatos Em suas fases de grupos Começando, portanto Amanhã Terça, quarta e quinta Dias de Libertadores da América E também de Copa Sul-Americana